E está sendo velado em Votuporanga o corpo da mulher de 29 anos que foi morta com golpes de machado na cidade. A repórter Melissa Alcântara está lá no velório e tem os detalhes desse caso. Melissa, o suspeito é o marido da vítima? Bom dia. Olá André, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, e o crime André teria acontecido na frente dos filhos. E olha, segundo a família, a gente conversou aqui com as irmãs da vítima, foi uma completa surpresa. Isso porque esse suspeito, segundo elas, era uma pessoa muito tranquila, muito carinhosa, amorosa mesmo, tanto com a esposa quanto com as pessoas que o cercavam. Eles passaram o Natal juntos, não tiveram problemas, nenhuma desavença, mas a esposa queria se separar e ele, pelo que elas contam, não aceitava essa separação. Aí ontem, no dia do crime, ele estava em casa com o filho mais novo, que tem 6 anos de idade, e ela na casa da mãe dela, com o mais velho, que tem 13 anos. Ele teria então ligado para a já ex-mulher, né, e pedido para ela ir buscar o filho mais novo que estava com ele e queria ir para a casa da avó. Ela foi com o mais velho até a chácara onde eles moravam, uma zona rural aqui de Votuporanga, e quando ela chegou lá de moto, segundo as testemunhas, mal ela tirou o capacete, já levou um golpe de machado, Andréia. O filho mais velho, então, de 13 anos, disse que saiu correndo, apavorado, foi ele quem acionou a polícia. Quando a polícia chegou, a vítima já estava morta, a Suelen Camilo, de 29 anos, não teve tempo ali de socorrer. O suspeito está foragido e agora a delegacia da mulher é que vai investigar toda essa situação. O clima claro aqui é de muita tristeza, muita comoção e incredulidade, já que, como eu disse, eles achavam que o suspeito era uma pessoa realmente muito tranquila, não esperavam essa reação dele, Andréia. Que coisa, hein, Melissa? Muito obrigada pelas informações, realmente um absurdo.